Cara, a pior coisa que você pode fazer é ter um problema, querer uma solução, mas não saber como encontrar essa solução. Eu quero te ajudar a desenvolver uma tática pra que você possa resolver qualquer problema que você tenha, seja ele na área profissional, seja ele na sua área familiar, na sua área de relacionamentos, qualquer problema que você possa ter, você pode usar essa tática que eu vou te mostrar aqui pra resolver esse pepino, tá? O fato é que todo mundo tem seus problemas e muitas vezes a gente não sabe qual o melhor caminho e qual a melhor abordagem pra poder resolver esse tipo de problema que a gente tem. Eu sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoajuda, sobre lei da atração, sobre assuntos como esses, né? E quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu desenvolvi pra mim um hábito, uma rotina de leitura muito forte. E isso se estabeleceu até os meus 23, 24 anos. O que eu fazia? Eu pegava um livro, via quantas páginas esse livro tinha e o dividia por 7, que era, obviamente, o número de dias na nossa semana. E aí virava uma meta pra mim. Eu tinha que ler X páginas desse livro por dia e aí no final da semana eu matava um livro. Então, dos meus 18, 19 até meus 23, 24, eu li praticamente um livro por semana. Então foram centenas de livros que eu li nesse determinado assunto aqui. E aí ao longo das minhas leituras eu comecei a perceber alguma coisa que se fala muito em psicologia. O que que é? Que o ser humano, ele é, o que os psicólogos da psicologia moderna diz, uma criatura do hábito. E o que que significa ser uma criatura do hábito? Bom, como o próprio nome já sugere, significa que você é uma pessoa que sempre tem os mesmos padrões, que sempre tem os mesmos hábitos e etc. O ser humano, ele gosta de rotina, ele gosta de hábitos, ele gosta sempre de fazer a mesma coisa. O que que isso significa? Significa isso aqui tudo que a gente tá sempre com o objetivo de se inserir, de ficar dentro de uma zona de conforto, certo? E aí a nossa zona de conforto, digamos que é esse círculo aqui, tá? Quando a gente tá fora, quando a gente sai desse círculo, a gente fica altamente desconfortável. A gente fica numa situação de desconforto, de estresse, né? E com isso a gente toma decisões furadas. A gente toma decisões e conclusões que estão fora da realidade, porque a gente não tá dentro de uma área tranquila pra gente pensar, certo? Tá me acompanhando até agora? Então tá. E aí quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu vi que existe um processo pra toda decisão que você toma e consequentemente toda decisão que você toma gera, né, obviamente um resultado. Então imagina o seguinte, imagina que esse resultado é o desafio que você tá enfrentando. Vamos lá. Esse resultado aqui, o resultado, ele é o desafio que você tá enfrentando. Vamos botar desafio, vamos botar barra, problema, tá? Esse é o problema que você tá enfrentando hoje, ele é o resultado. Mas o resultado, o problema que você tá enfrentando hoje, ele não surgiu do nada. Ele não apareceu do nada na tua vida. Ele veio por conta de algum acontecimento. E existem duas etapas que antecedem todo tipo de resultado. E essas duas etapas são as etapas que a gente consegue resolver instantaneamente e consequentemente mudar o nosso resultado. Qual é essas duas etapas que antecedem o resultado? A primeira etapa aqui, ela vai ser relacionada à nossa análise crítica. A nossa análise. Então a gente vai ter uma série de crenças, uma série de pensamentos que nos guiam, que nos ancoram pra que a gente possa tomar decisões. Então a gente sabe que a gente tem crenças e essas crenças guiam e mudam e basicamente pavimentam a nossa vida. Eu aqui acredito muito em lei da atração, então eu imagino que as tuas crenças, as tuas formas de pensar criam completamente a tua realidade. Então aqui a nossa vida tem a ver com a nossa realidade. Só que todas as nossas análises do mundo, nossas crenças referentes ao nosso entorno e os pensamentos que giram sempre dentro da nossa cabeça fazem a gente estar sempre num processo linear que a metade dele no caso seria dentro desse segundo item aqui, que tem a ver com a decisão. Então a gente tem crenças que nos fazem tomar decisões e as decisões que a gente tem geram resultados. O problema é que a pessoa, quando ela tá no meio aqui, do olho do furacão, no problema dela, ela fica sempre focando, só que ela só muda, só fica pensando no resultado. A pessoa fica com o problema ali, fica em volta desse problema, no meio dele e etc. É daí que surge aquela expressão, né? Chorar sobre o leite derramado. Não serve de absolutamente nada. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o porquê que o leite foi derramado. O que gerou esse derrame do leite, esse transbordo do leite, de entornar o leite. Então, toda decisão que você toma, ela é o caminho do meio. Antes da tua decisão, você teve uma forma de pensar que te orientou a tomar aquela decisão. Algum contexto de alguma coisa, alguma crença predominante, algum tipo de pensamento rotineiro que te fez tomar aquela decisão e aí essa decisão, obviamente, gerou um resultado. E aí agora você tá aqui com esse resultado, esse problema, essa dificuldade, essa barreira, esse movimento aqui e você quer mudar isso. A única forma de você mudar isso é você dando um passo pra trás, dando um passo atrás e você começando a observar os tipos de pensamentos que você tem e, consequentemente, os tipos de decisões que você tem, principalmente se esse tipo de resultado, esse tipo de desafio, esse tipo de problema for algo recorrente na sua vida. Isso acontece muito, por exemplo, com relação a pessoas que têm problemas de relacionamentos e sempre enfrentam os mesmos tipos de problemas de relacionamento. Essas pessoas precisam mudar as decisões e os comportamentos delas pra que elas consigam tomar uma decisão diferente e, consequentemente, mudar os seus relacionamentos. Faz sentido isso pra você? Esse aqui é um processo bem simples. Um processo de um, dois, três, pra que você consiga mudar qualquer tipo de resultado. Comece a ter um olhar clínico e analise os teus padrões que fazem você tomar decisões pra gerar o resultado que você tá querendo mudar. Comenta aqui embaixo se isso faz sentido pra você e se inscreve no meu canal. Esse é um canal onde eu ensino muita coisa aqui pra todo mundo, principalmente focado em querer ganhar dinheiro. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, se inscreve aí e eu te vejo nas próximas aulas.